Bom dia, vou mostrar para vocês como está o dia aqui na minha cidade, escuro, domingo de manhã, 6 horas da manhã, se eu estou de pé 6 horas da manhã é por um bom motivo, ainda estou de pijama, e o motivo de estar de pé, pleno domingo, 6 horas da manhã, eu já mostro para vocês, vem comigo. Voltei, esse é o motivo de acordar tão cedo, hoje tem corrida aqui na minha cidade mesmo, eu vou participar e eu vou levar vocês comigo. Ninguém, bate mão, te abençoe a todos, não. A honra do pai, em torno da alegria, ela fala, a flecha, a flecha, a flecha. Este é o momento que eu queria dizer, o momento que eu queria dizer, essa conversa é o momento que eu vou levar você na minha cidade, eu vou levar vocês comigo, eu vou levar vocês comigo. O que é isso? 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 O que é isso?